Fala, indivíduos, falando de Proenesse. É um prazer muito grande estar com vocês hoje para falarmos sobre um conceito muito debatido na filosofia, um conceito fundamental para o processo de entendimento humano e filosófico, que é o conceito de ética e o conceito de moral. Se você gostar do vídeo, não esquece, curte, comenta, compartilha, fala para todo mundo para entender um pouco mais sobre o mundo filosófico. Esses conceitos de ética e de moral envolvem o cotidiano, hábitos, comportamentos, valores, envolve a nossa vida em sociedade. Na verdade, já são debatidos pela filosofia há muito tempo atrás. Desde Aristóteles, desde Sócrates, esses conceitos já permeavam o pensamento filosófico e, na verdade, permeiam até os dias de hoje. A questão é como eles se envolvem e como eles acontecem. Diferentes autores vão trabalhar com esse conceito de diferentes formas. Diferentes autores vão entender a ideia de ética e de moral com formatos com entendimentos diferentes. Por exemplo, Aristóteles entendia que um comportamento adequado, correto, certo a ser realizado, seria um comportamento baseado na justa medida, no justo meio, na mediana. O que seria isso? Um comportamento sem excessos, sem falta, mas também sem exagero. Um comportamento no qual você toma as suas atitudes, baseado na ideia de nem faltar aquilo que você espera e nem exagerar nas relações que você venha a ter. A ética aristotélica seria uma ética da mediana, a ética de um comportamento real, um comportamento possível e capaz de estabelecer um meio termo nas relações. Uma outra percepção acerca da ética é aquela fomentada pelo filósofo iluminista Immanuel Kant. Kant vai trabalhar com duas visões acerca do comportamento humano, o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Essas percepções de imperativo categórico, de imperativo hipotético, tentam refletir um pouquinho, tentam pensar um pouquinho sobre o que faz nós movimentarmos o nosso comportamento. Se fazemos as coisas realmente porque queremos fazer, ou se fazemos as coisas devido a esperar alguma coisa em troca, esperar algum comportamento em troca. Passando por Aristóteles, passando por Kant, passando por Hans Jonas e tantos outros filósofos ao longo da história, sempre o ser humano teve uma diferença e uma dificuldade em certa escala em entender o que é uma atitude correta ou o que não é, o que é certo e o que é errado. Mas algo é fundamental, é que você entenda os conceitos mais básicos de moralidade e de ética. Moral é o segmento das regras, moral é o segmento das ordens, dos regulamentos, daquilo que é esperado socialmente no indivíduo. E a ética é a reflexão do indivíduo acerca da moralidade. A ética é a reflexão individual que eu venho a ter sobre a moralidade presente em uma sociedade. Então, moral é a regra e quem não cumpre essa regra vai ser imoral. Agora, também pode acontecer de um indivíduo não entender as regras, não saber do que se trata, não compreender como ela funciona. E aí estaríamos falando de uma coisa que é a moralidade. A mesma questão funciona em relação ao termo ético. Ético é o indivíduo que tende a cumprir as regras do grupo em que ele está. Porque da mesma forma que existe a moralidade, que é uma regra geral, essa moralidade é formada, é conjugada por um conjunto de éticas. Por que? Pensa comigo. Existe uma regra social. Essa regra é formada por aquilo que os indivíduos pensam como correto e como certo. Então, a ética individual de cada indivíduo, conjugando elas, formando elas, nós formamos uma ética coletiva. E essa ética coletiva é a base da moralidade. Então, temos a ética individual, como eu entendo as regras, e a ética coletiva, que é a conjunção das éticas dos indivíduos presentes dentro de uma sociedade. O debate ético e o debate moral transpassam sobre vários aspectos da sociedade. Comportamentos, atitudes, questões científicas, a política e tudo mais que envolve a vida em sociedade. Agora, é bom que você entenda que chamar o outro de antiético é sempre um dilema. Porque chamar o outro de antiético, estamos falando sobre a ética dele ou sobre a ética coletiva? Nem sempre se explica essa diferença. Agora, é essencial que você compreenda que todos nós, querendo ou não, gostando ou não, somos influenciados por uma moralidade social e por uma ética coletiva que nos influencia na vida em sociedade. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, marca o sininho para receber notificações. Estamos sempre dispostos a ouvir comentários, então também fala com a gente. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!